De aquelas que é putaria, o bonde não te cobra nada Toma perua, toma que é de graça Calma menina, não se desespera Tem peru pra tua, tem peru pra ela Chama todo mundo, a putaria tá bombada Toma perua, toma que é de graça Toma puxão de cabelo e tapa na bunda E faz cara de safada Toma puxão de cabelo e tapa na bunda E faz cara de safada Vai na palma, vai na palma Vem na palma, vai na palma Vem na palma, vai na palma Vem na palma, a putaria chegou na área Vai na palma, vem na palma Vem na palma, vai na palma Putaria chegou na área Vai na palma, vem na palma Vem na palma, eu tento ir pra gravar Vai na palma, vem na palma Abaixa, abaixa Abaixa, abaixa Senta devagarinho Senta bem devagarinho 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 Devagarinho O K9 tá cantando Hoje eu não tô com pressa Para todas as meninas Mas que posição é essa? O K9 tá cantando Hoje eu não tô com pressa Para todas as meninas Mas que posição é essa? Senta devagarinho Met-met bala Te amo Cheirosa Te amo Met bala Te amo Te amo Te amo É uma porra nenhuma Só quer estoquei meu dinheiro Eu tá doido Dá pra engravidar Por isso Só tapa um cuirinho no pelo É uma porra nenhuma Só quer estoquei meu dinheiro Você tá doido Dá pra engravidar Por isso Só tapa o cuirinho no pelo É uma porra nenhuma Só quer estoquei meu dinheiro Tá doida pra engravidar, por isso que eu só tô doido Traição é traição, romance é romance Amor é amor, e o lance é um lance É coisa do pente O pente é o pente é o pente O pente é o pente é o pente O pente é o pente, o pente é o pente O pente é o pente, o pente é o pente Isso aqui não é macumba, não se assusta